E os leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva, Leonardo Fernandes, boa tarde. Boa tarde, Tavinho, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo dia a dia rural do canal Terra Viva. Continuamos aqui a nossa contagem regressiva para o mega leilão, faltam quatro dias. E, Tavinho, deixa eu te contar uma coisa. Nós, o Pedro Costa veio preparado aqui para ir a campo, camisa de manga comprida, chapéu para proteger do sol. Aí o tempo vai e cai para 21 graus com o tempo nublado. Ele errou então, hein? Ele errou, errou na previsão do tempo, mas tudo bem. Rapaz, olha, o São Pedro deu uma trégua para ele aqui, diminuiu o sol de Cuiabá. Não foi o tempo nublado, foi tranquilo hoje de manhã. Com certeza. Então tá bom, aí já. Vamos lá com as notícias, é com você. Vamos lá trazer então as informações do mega leilão. Nós continuamos aqui na expectativa. Adrenalina a milhão, porque sábado, dia 18 de maio, temos mais uma etapa. A segunda etapa do mega leilão 10.024, etapa Cuiabá. Mas antes, vamos relembrar um pouco das emoções. Vamos conferir o resumo de como foi a primeira etapa desse ano, que foi a etapa água boa. Mais de 14 mil animais comercializados e a expectativa para esse mega leilão da etapa Cuiabá é superarmos, inclusive, a marca do mega leilão de água boa. E, é claro, a água boa aí contendo uma porteirada histórica. Wesley Wilson Santos, nossos comerciais e o gerente comercial de água boa, contando um pouquinho mais de como foi o mega leilão da Estância Bahia. Primeira edição, primeira etapa, primeira etapa, água boa. O mega leilão trouxe animais selecionados que vão fazer a diferença no plantel de reposição. O remate ofertou 11.695 machos e 3.341 fêmeas, distribuídos em 102 lotes de Nelore e cruzamento industrial. O mega, que é o balizador do mercado brasileiro, foi realizado durante os 33 anos da Estância Bahia Leilões. Olha, é um leilão que é extraordinário, talvez o mais importante dentre todos, porque nós vimos um mercado extremamente pressionado negativamente. E este mega leilão veio num momento extraordinário, quando as chuvas vieram mais fartas nos últimos 30 dias, com a recuperação já parcial dos preços dos bois, com a super safra de milho, com a super safra de algodão. Então, foi um momento muito bom, um leilão com a liquidez total, além de um leilão mais animado, com muita gente participando, novos compradores, novos clientes. E um gado como nós nunca tivemos, um leilão de qualidade tão alto em quase todos os lotes. Nós vendemos aí 102 lotes, tinha uns dois lotes intermediários, aí que daríamos para falar de animais, a gente fala simples, né? De animais de qualidade um pouco mais simples, mas 99% do leilão foi excepcional a qualidade dos animais. O remate abriu com 100 bezerros Nelore, de 237 quilos, do rancho Sepete Araju. Os animais foram arrematados por quatro parcelas de R$ 650,00. Outro grande destaque foi o Megalote, um 1.937 garrotes da Fazenda Santa Ana. 1.937 garrotes da Fazenda Santa Ana, vendidos numa marterada, ou seja, na porterada, e toda a equipe JBJ fazendo também a maior compra do mega leilão. Então, para nós, esse é um motivo de muita alegria, muita satisfação. Então, parabéns da JBJ, parabéns a todos aqueles que fizeram os seus negócios. Wesley, você foi responsável por uma porteira histórica. Conta para a gente como é que foi isso daí, principalmente a emoção que você sentiu. A emoção é inevitável, né? E fica ali naquela adrenalina, ver se vai dar certo, se não vai, depende do outro, se o outro companheiro, no caso, vai dar o lance ou não, né, para cobrir o seu. Então, assim, é histórico, né, essa porterada. E foi um trabalho fantástico, né? Foi muito bom de te ver essa parte do leilão. E vendo o sucesso que nós tivemos, entendeu? Eu gostaria de agradecer a todos os pecuários que colocaram seus animais à disposição no mercado, acreditando no trabalho da César Bahia, e agradecer também aos investidores, que sem eles não poderia acontecer esse evento. Parou, liberou, e vendi! No Mega Leilão, o preço médio por quilo vivo do bezerro atingiu R$ 9,59. Já para o garrote, ficou a R$ 8,63. Em relação à bezerra, a média do quilo vivo chegou a R$ 7,62. A novilha, a R$ 7,58 o quilo vivo. O Mega Leilão, às vezes, surpreendendo, principalmente pela qualidade. É impressionante a gente observar o que evolui ano a ano, a qualidade do bezerro, os garrotes, enfim. Uma oferta de qualidade que suplantou também, em relação ao preço. A gente vendeu muitos botes de bezerro acima de R$ 10,00 o quilo. Já observando um ágio um pouco diferente para o bezerro. Acho que é aquele momento quase de virada de mercado. Mas um grande Mega Leilão, uma estância Bahia, que era o Terra Vida. A primeira etapa do Mega Leilão foi um sucesso. Agora, a equipe está trabalhando para a etapa Cuiabá, que será em 18 de maio. Vamos continuar inovando a pecuária brasileira e inspirando gerações. O Mega Leilão de Cuiabá, uma oferta especialíssima de bezerros de qualidade, de garrotes, de novilhas, com grandes criatórios aqui da Baixada Cuiabana. A gente convida os amigos para participar. Mega Leilão 10.024, Estância Bahia. É isso aí. Nós tivemos sorteio na etapa Agua Boa do Trator, que o dinheiro será revertido para o Hospital do Câncer. Está programado para amanhã a entrega do Trator. Nós traremos aqui ao longo da semana a matéria especial da cobertura dessa entrega direto do Hospital do Câncer. Com o Mega Leilão, além de conectar a quantidade com qualidade também, dando o exemplo de solidariedade às pessoas que passam por esse momento difícil, que é o tratamento do câncer. E agora nós vamos mostrar um pouquinho dos participantes que estarão conosco no Mega Leilão etapa Cuiabá. Nós teremos aqui a GAP. Nós vamos falar um pouco mais do trabalho de cruzamento industrial. A GAP irá ofertar um lote de garrotes. São 85 garrotes, 300 quilos, de pura qualidade. E que contém um trabalho centenário da GAP genética. Os cortes nobres de uma res são o posterior. É onde a gente tira toda aquela que vai para a carne gourmet, na alta gastronomia. Essas raças britânicas, as do Brangos, elas têm seleção já nisso há muito tempo. O Brangos é justamente essa possibilidade de nós incrementarmos qualidade de carne no rebanho nacional. Se a gente enxergar um touro desse por trás, tu olha o músculo que sai perto da cola e desce na perna, tu observa ali onde é tirado os principais cortes que são servidos na mais alta gastronomia. E também, por que não dizer, do dia a dia da dona de casa. Se ela puder chegar no açougue e escolher uma carne oriunda de carne de cruzamento, a família vai bater palma para a cozinheira e não vai querer mudar nunca mais. A GAP trabalha há anos, há décadas, com a seleção da raça Brangos também, que contribui para a evolução da pecuária brasileira, para a melhoria de carcaça, melhoria de carne, principalmente produtividade e desempenho dos animais dentro da porteira. E você, amigo investidor, pode ter acesso à genética da GAP dentro do Mega Leilão no lote 18. E agora nós vamos falar do lote da Veracruz. A Veracruz, mais uma vez, ofertando dois lotes de 50 animais, 50 reprodutores, triplamente avaliados, com todo o legado e história da Veracruz. E o recado vem direto do nosso titular, do nosso patrão maior da Veracruz, Jairinho Machado. Atenção, gente, uma mega oferta com a mega qualidade da Veracruz. São dois lotes de 50 touros cada um. Isso mesmo, quando o leiloeiro bater o martelo, serão vendidos 50 touros. E touros de muita qualidade. Eles são top 3% na NCP, todos eles Deca 1 no PMGZ e avaliação no Gene Plus, top 0,1%. Olha só a caracterização racial desse gado, a carcaça funcional que esse animal tem. E isso aqui carrega todo um trabalho de precocidade que a Veracruz faz aqui em cima de partos precoces e abatos precoces. São 40 trabalhos publicados pela Embrapa Cerrados e toda essa pesquisa, toda essa genética está aqui. Quem adquirir esse lote pode esperar animais mais pesados na desmama e bezerras com grande habilidade maternal. Dia 18, a partir das 10 horas da manhã, se inicia o Mega Leilão Edição Cuiabá, com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva. Não percam, é muita qualidade, tanto no gado comercial quanto no gado PO da Veracruz. E agora você, amigo investidor todo o Brasil, confere o convite especial para o dia 18 de maio, próximo sábado, 10 horas da manhã, transmissão no canal Terra Viva, aplicativo EBL Web, Mega Leilão da Estância Bahia, Etapa Cuiabá, conectando quantidade com qualidade. É difícil mensurar o tamanho da gigante pecuária nacional e não podemos ver a massa pecuária no curto prazo, só não. O mundo está vindo buscar carne aqui. Quem mais produz carne no mundo está vindo comprar aqui, que é a América. Então quer qualidade, quer quantidade, quer credibilidade, quer resultado? Gato Pão está na moda, aproveite! Está aí, está aí a proteína vermelha nobre que alimenta o mundo, por conta do seu trabalho, produtor, fecalista brasileiro. Vai encontrando, vai conectando quantidade e qualidade. É uma alegria poder proporcionar este momento para o Brasil, até para ver que a qualidade faz a diferença. É isso aí, Tavinho, recado dado, missão cumprida. Agradecemos o Terra Viva pelo espaço, nós voltamos aqui no Dia a Dia Rural. Amanhã e daqui a pouco tem Tater Sal, aqui direto do Estúdio 1 da Estância Bahia Leilões. Um forte abraço! Música